Tudo bem? Hoje eu venho com um videozinho, que é um videozinho de comprinhas e comprinhas de farmácia, com alguma coisa que eu comprei e alguma coisa pra casa e eu vim compartilhar com vocês. Não foram muitas coisas, foi algumas coisas que eu estava precisando, daí eu pensei, ah, vou mostrar pras meninas, né? Algumas coisas que eu compro, faz parte da minha rotina de cuidados e eu vim mostrar pra vocês, tá? Vou começar primeiramente com o meu querido colágeno. Todos vocês já sabem que eu já fiz um videozinho falando que eu tomo colágeno e o meu colágeno não tinha acabado e eu fui na farmácia e comprei esse colágeno aqui, ó. Ó. E o legal desse colágeno é que ele é hidrolisado, né? E ele tem vitamina C, E, A, D e biotina, que a biotina é bom pros cabelos. Então, assim, é ótimo, né? Aí eu comprei esse daqui e eu paguei nele 31 reais na Kobayashi. Eu comprei também nessa parte de rosto, lá mesmo na Kobayashi, eu comprei esse creme aqui de aveia hidratante facial. Ele é prevenção diária contra fotoenvelhecimento, é pra pele oleosa e é suave. Eu tava sem creme pra hidratar o meu rosto. Aí eu comprei esse daqui e o legal é que ele já vem com fator 15 de proteção. Então, assim, mais legal ainda, né? Porque além de você tá cuidando da sua pele, você tá protegendo ela. E ele é assim, ele tem 50 gramas. E ele custou, gente, eu achei super inconto. 13 reais, ó. 13 reais e 94 centavos. E eu gostei. É da Vene e... Sei lá, né? Deixa eu abrir. Ah, tem meio calacradinho assim. Vou testar. Se eu gostar, vai pro vídeo de favoritos, tá bom? Outra coisa que eu comprei também lá. Ele é pra pós-progressiva. Comprei esse. Eu gosto muito dos cremes da Dove. E comprei também o shampoo. Eu só não comprei o condicionador porque não tinha. Tá? Não tinha e acabei não comprando. Ah, outra coisa que eu comprei que fazia muito tempo, gente. Muito tempo que eu não encontrava. Que é esse olhinho da Muriel. Eu usei o olhinho da Muriel. Acho que nem foi esse. Foi um só de amêndoa. Quando eu estava grávida, eu usava na barriga pra não dar estria. Tanto que realmente funcionou. Porque eu não tenho estria na barriga. Esse aqui é da Muriel. Olho de amêndoa com colágeno. Eu encontrei esse com colágeno. Daí eu falei, ah, vou comprar, né? Colágeno é sempre muito bom. Aí eu comprei esse aqui. E ele é de amêndoa. E eu gosto. E custou R$7,99. E, gente, os cheirinhos deles são muito gostosos. Outra coisa que eu comprei. Comprei esse leitezinho da Rica. Ele custou R$6,60. Também foi na Kobayashi. Aí eu comprei uma manteiguinha de cacau pro meu amor. Porque a boquinha dele às vezes fica muito seca. Aí eu comprei a manteiga de cacau. Ah, é? Olha que legal, gente. Eu estava procurando dessa mesmo. Só que eu não sabia se ela é essa aqui. Muito legal. Comprei essa. E comprei pras meninas esse batonzinho aqui, ó. Ok. Esse batonzinho rosinha de fruta pras minhas princesas. Aí pro cabelo da Isabela, que várias meninas... Eu postei uma foto lá no Insta. e depois eu compartilhei ela no meu Face. E várias meninas perguntaram o que eu usava no cabelo da Isabela. Por causa daqueles cachos. Gente, aquele cacho é natural mesmo dela, sabe? Ela nasceu com aquele cabelo de diva. E a única coisa que eu uso é shampoo normal pra criança. E eu uso pra pentear esse creme da Seda. Eu tô louca pra testar aquela linha da Frutis pra cabelo cacheado no cabelo dela. Mas esse aqui foi o único creme de pentear realmente que ela se deu bem. É o creme de pentear que ela usa. É esse da Seda, esse verdinho aqui. E fica muito bonito o cabelo cacheado dela, gente. Aí eu comprei esse pacotão aqui, desses disquinhos de algodão. Pra remover maquiagem. Comprei esse que eu já falei que eu amo. Esse aqui é o meu terceiro, gente. Meu rolão predileto. Esse aqui da Garnier. Eu amo esse rolão. Amo, 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 amo. Eu e a Pietra, a gente é viciada nisso aqui, gente. Comprei esse aqui. Desse aqui de spray, eu nunca testei. Eu vou... Eu comprei esse rosinha. Pra mim e pra Pietra usar. Que é o que a gente quer. É só nós duas que usamos. As outras não usam. Comprei Superbonde. Que eu quero fazer umas coisas bem legais pra vocês. Aí eu comprei sabonete. Comprei três sabonetes da Ux. Sabonetezinho assim, normal mesmo. Cremes dentais da... Esse aqui é da Sorriso. Comprei esses dois. E comprei outra coisinha pra casa. Comprei mais... Acho que quatro coisinhas. Comprei dois cestinhos assim, ó. De roupa suja. Esse aqui eu vou colocar no meu banheiro. E esse aqui eu vou colocar no banheiro das meninas. Não tinha rosa, mas aí eu comprei o lilásinho pro banheirinho delas. Então, dois cestinhos de roupa suja. Aí eu comprei uns pratos aqui que eu vou fazer um Faça Você, que eu vi no canal de uma amiga. Aí eu vou fazer... Aí eu comprei dois pratos assim, ó. Branco. E um copinho assim. Então, foram essas as minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, cliquem em gostei. Se inscrevam aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.